Cruzeiro! Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. 98! Adroaldo, Adroaldo, esquecendo o seu nome? Adroaldo? Ai, ai, Adroaldo, mas que nome de desgramento também? Eu falo alto pra casa, meu velho. O cara que o estádio inteiro escuta essa desgreta aqui do meu lado. E quando eu solto, simbora, Cruzeiro! Nossa senhora, é impressionante. Então daqui a pouco você vai soltar um desse aí pra acordar a vizinhança inteira, viu, Adroaldo? Vapo do sol nada não, chulispa. É humanamente impossível enxergar a numeração da camisa do Cruzeiro aqui de cima. Eu tô acreditando que existe um colete por cima ali? Não, não tem não, já tá ok lá. Esqueceram de colocar os números. Não tá lá, você pode ver. Não tô vendo. Gente do céu. Só um choco aqui na Toca 3. Cáceres pode cruzar a grande área, cruzamento, quem chega? Marcelo Moreno, tentou, tira a zaga. Vai sobrar, olha lá o chute de Arião Cabral, um porrete pra fora. Nas redes sociais, todo mundo falando que não dá pra ver o número na camisa. É só levar lá na loja e pedir pra silcar o branco. É, isso aí, tá resolvido. É muito mimimi, sem mimimi. Se eu gostar de mimimi, eu tinha um gato gago, gente. Completo, só completo. Não, vamos parar. Olha a Chapea, bola passa e gol, 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 gol. A Chapecoense, a bola desviada no jogador do Cruzeiro. O chute do jogador da Chapecoense bateu no jogador do Cruzeiro. Subiu e encobriu o Fábio, que tentou voltar e conseguiu. Anselmo Ramon. Olha o Anselmo Ramon. Meu Deus do céu. Não comemorou. Cruzeiro todo no setor defensivo, de ataque, desculpa, ofensivo. Eu errei. Vai descendo outra vez a equipe do Cabuloso. Vai tentar o chute, um balaço, passa muito próximo. Tô te falando, tô te falando. É o jogador mais consciente do Cruzeiro. Livre aqui, meu Deus do céu. Olha o chute, passa na boca do gol. Anselmo Ramon. O cara deve ter entrado um mosquito dentro da minha máscara. Só pode ser. Não é possível. Só um minuto. Só um minuto. Ah não, brincadeira. Você tá engolindo a máscara. O Marcelo levantou na grande área. Quem chega de cabeça escorou ali o Cruzeiro. Marcelo Moreno de bicicleta pra fora. Quase o gol do Marcelo Moreno, hein? Quase o gol do empate do Cruzeiro aos 44 do segundo tempo. Cruzamento feito no capricho. O Leo Casquião Moreno puxou, deu a pedalada. Levantamento na grande área. Olha lá. Olha o toque. A bola vai entrando. Atenção pra fora. Ele já dava a falta do Leo, mas o Leo tá perguntando quem que ele encostou. Porque o jogador da chapa caiu com uma abóbora podre. O Leo não encostou nele, não. Cruzeiro 98. Começa o jogo. Só um minutinho. Ele tá com medo. Olha o Cruzeiro. Peraí, meu Deus do céu. Olha o Cruzeiro. Pior que o negócio tá seco na minha boca. Nossa, meu Deus. O que que ele é bom? Olha o Cruzeiro. O negócio tá seco nessa boca aí, ó. Meu Deus, que é isso, Guilherme? O jogo, não é rapidinho. E vai o Cruzeiro descendo. Tentava chegar ali por ali a equipe do Cruzeiro com o Regis pela esquerda. Enquanto o Guilherme vai tirar o negócio que tá seco ali na boca dele. O Cruzeiro tem um escandeio pelo lado esquerdo. Entregando aqui para o Paulinho, Mocacim, Mocalim, Mucilin. Mucilin, exatamente. A bola? O dia você acerta. O nylon. O nylon. Nylon? Nylon. Meu Deus. Eu não acerto o nome. Prepare-se. A equipe da Chapecoense. Eu tô rindo pra não chorar, que nós estamos perdendo. Ora, precisamos ser sérios aqui. Olha, Chapecoense. Olha, Anselmo Ramon, ele tentou fazer o cruzamento. Na verdade, mandou pro gol. O Fábio teve que mandar pra escanteio. Parece que hoje a sorte pro Anselmo Ramon... Ramon tá sorrindo, hein? Impressionante. Olha o passe. Nossa Senhora, tem uma gaivota aqui, não? São mocego, velho. Gaivota? É. Então, pra você ver o tamanho do mocego. Marcelo Moreno penetrou na grandeira. Marcelo Moreno chutou. Defendeu o João Ricardo, voltou pro torrão. Quem sabe? Chega a zaga escanteio. Quem vai cobrar? Kaique, Arthur Kaique. Arthur Kaique. Vai levantar na grandeira. Ótima bola. Atenção, quem chega de cabeça? Passa. Ei, Cáceres. Ei, Cáceres. Firma, meu filho. Olha pro gol, o cabeceiro de olho aberto. E nem se colocar o Batman, o super-homem. Qualquer um aí em campo, o Homem Água lá, como é que chama? O Aquaman, no Cruzeiro não. E aí, achei que o Homem Água foi afogado. Homem Água. Homem Água. Homem Água, amém. O Homem Água foi pior que o Léo Raider. Para o Arthur Kaique, ele vai cruzar na grandeira. Outro drible, passou bem o Arthur Kaique. Ladrão. Tentou novamente ali o Ariel Cabral. Ele tentou fazer. Ele imitou o Arthur Kaique. Mas vai descendo, Cruzeiro. Atenção. Ai, meu Deus. Ele fez o drible. Aí o Ariel Cabral fez a mesma coisa. Vai descendo outra vez a equipe do Cruzeiro. Domina. Atenção. Olha o Cruzeiro. Marcelo Moreno. Agora, quem sabe, olha o chute. Para fora. Está vindo aí. É o Robinson que está vindo ali. Para o Diogo ficar louco. E parece que sim, hein? Essa bola não houve desvio, não? Não, né? Não. Errou a finalização. Está certo. Acho que é o Robinson mesmo, hein? Vai sair o 10 para a entrada do 37, senhores. Cruzeiro. 98.